O Transumanismo e a Tecnologia O transumanismo é um movimento que busca utilizar a tecnologia para aprimorar a condição humana. Com a evolução da tecnologia, essa possibilidade está cada vez mais próxima. É possível que em um futuro não muito distante as pessoas sejam capazes de aprimorar suas habilidades físicas e mentais, e até mesmo de prolongar sua vida indefinidamente. A tecnologia tem desempenhado um papel fundamental no avanço do transumanismo. Hoje em dia, já existem próteses avançadas que podem substituir membros perdidos, e a tecnologia de realidade virtual permite que as pessoas vivenciem experiências impossíveis de serem realizadas na vida real. Além disso, os avanços em áreas como a biotecnologia e a nanotecnologia estão permitindo o desenvolvimento de tecnologias ainda mais avançadas, como a edição genética e a criação de órgãos artificiais. Com essas tecnologias, é possível que as pessoas aprimorem suas habilidades de diversas formas. Por exemplo, um atleta poderia aprimorar suas capacidades físicas para alcançar um nível ainda maior de desempenho. Um estudante poderia aprimorar suas habilidades mentais para melhorar sua capacidade de aprendizado e retenção de informações. E uma pessoa idosa poderia prolongar sua vida indefinidamente, eliminando as limitações biológicas que a impedem de viver mais tempo. Mas o transumanismo não se resume apenas à melhoria das capacidades físicas e mentais. Ele também envolve aprimorar a condição humana de forma mais abrangente por meio da tecnologia. Por exemplo, com a criação de órgãos artificiais, seria possível eliminar muitas doenças que hoje são incuráveis. E com a edição genética, seria possível prevenir doenças hereditárias e até mesmo eliminar traços indesejados do nosso DNA. Em resumo, a tecnologia tem um papel fundamental no transumanismo, tornando possível aprimorar a condição humana de diversas formas. Com a evolução da tecnologia, é possível que essas possibilidades se tornem cada vez mais concretas, permitindo que as pessoas tenham uma vida mais saudável, feliz e longa.